Eu pedi um estudo para o nosso Ministério da Saúde. Hoje vamos reunir com o ministro Queiroga e para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é o seguinte, pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraiu o vírus. Quem contraiu o vírus, obviamente, está imunizada também, como é o meu caso. Nós tornarmos facultativo, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Essa é a nossa ideia, que talvez tenha uma data a partir de hoje para essa recomendação do Ministério da Saúde.